Cara a cara agora Vamos ver quanto tempo vai demorar para o Gustavo reclamar Milena Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito carro Ah Ah Não vai, não chegou? É, eu peguei o teseract também Ah, pra fazer um tiro Tem que ver se for corrida de looping, talvez dê ruim pra gente ele, tchau Se for reto, Gustavo, você garante Se for reto, Linn Se for reto, eu ganho entregar a corrida Eu não sei se corrida é essa, gente Eu tô vindo aqui pelo cantinho, e tô vendo as pessoas vindo em cima de mim E aí Nossa, alguém já foi Tudo por culpa do Gustavo Eu fui lá Tudo por culpa do Gustavo Nossa, as burras com esse gafete já eram É... A gente vai ter que fazer mais que tudo, bichão Vai errar, Gustavo Ué, por que ele tá passando coisa aí, bichinha, velho Essa daqui eu não sabia que tava Tanto que eu pensei que era cara a cara agora Não, tipo, ela é boa Eu não sabia a mensagem Não faz barulho, velho Ele é elétrico Todo mundo junto Consegui tirar do Luiz O B ficou incomodando, né, se o Scober também Não, Luiz, não freasse Ah O cara doente, o cara sabe que eu não quero ganhar com ele Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Eu só encostei, mano Não te rodei Ah, a gente já fez essa corrida Eu pedi desculpa, mas eu não te rodei, Gabriela A gente já fez essa corrida Foi nessa corrida que o Scober falou Tchau Foi nessa aqui que o Scober falou Foi nessa aqui que o Scober falou É, eu me lembro até hoje foi na segunda volta A gente fez essa corrida A gente fez a corrida A gente fez o Ovalride ali na parede, Gabriela É A gente fez essa corrida que já tá na cabeça A gente fez essa ali com duas voltas Eita Eita Cuidado Cuidado os unidos aí Eu acho que uns três unidos E é perigoso isso que tu falou Exatamente Eles tão vindo Eles tão vindo Ai Não pegou checkpoint Não pegou checkpoint a porra do jogo Não, esse meu carro que é muito ruim Não, o meu não coisei Não, o meu não coisei O que eu tô também não faz curva Não Eu não consegui achar o seu querido Ah, eu vou bater nessa corrida Não Não Ah não, eu me recuo Mas eu tô vendo o que tu tá fazendo aí atrás E eu? É Tentando pegar os coisinhas pra ir mais rápido Não Não F*** F*** Eu te girar Eu te girar Se o jackpot fosse um pouquinho mais a frente Já dá Droga É, parecida Mas não é a mesma É a mesma É a mesma Não é não, a outra lá era duas voltas se não me engano Sim Eu só botei uma É a mesma, só que eu só botei uma Porque eu não sabia que corrida era essa daqui Eu só botei uma não Enc Nc significa nelson, chegou Último antes do trofogos... Hoje vai ser aquela corrida de quarenta minutos P Mexe Hhe Agora é a corrida mais memoranda A melhores corrida deles foi Agora essa aqui é pra irritar o boss Olha a diferença de tempo meu e do boss Olha o Felipe Agora eu coloco o Felipe aí pra ver essa corrida Ele já tá vendo Só que ele não quer ver Ele tá lendo Não tem então O Liteal tá em primeiro